Há sido feito reino, reino de amor e humildade Eu pai direcionou o meu destino, voar nas nasas da felicidade E a visquei o povo desse lindo azul, o mundo encantado pude recordar Em fábulas cortei a fantasia, e saudade de mares de meu olhar E dentro dessa terra me tornei, cantei nossos recantos tradições Sou eu aquele festival de prata, que na pista arrebata tantos corações Oh, acho é que no sangue errei, o meu que louco todo negro é rei Abra-se, salá, abra-se, salá, oh, é que terreiro sempre a voz que não fala Abra-se, salá, oh, abra-se, salá, oh, é que terreiro sempre a voz que não fala